Música Nerds! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje você está assistindo uma série de vídeos que eu devia ter lançado há muito tempo atrás, mas eu não tive a oportunidade. Então estou lançando agora, aproveitando também o timing, porque dia 30 desse mês, se eu não me engano, sai o novo jogo do Crash, o Crash remasterizado, Insane Trilogy. Crash, Insane Trilogy! E vai ser demais, parece que vai ser incrível. Eu não tenho um Playstation 4, então eu não vou saber, eu vou ter que ver os gameplays de algumas pessoas, porque realmente a vontade é profunda. Eu gosto muito do Crash, porque foi também um dos meus primeiros jogos do Play 1 que eu joguei na minha vida, e o Playstation 1 foi o meu primeiro console de verdade. Eu não tinha outras experiências com games antes, no sentido de portáteis, sabe? Muita gente jogou Pokémon e coisas assim, em coisinhas portáteis. Eu nunca tive isso, eu tive os consoles quadradões desde o começo, então o Crash foi um dos meus primeiros jogos da vida, e eu tenho assim o carinho gigantesco por esse personagem, por esse universo que a Naughty Dog conseguiu trazer pra gente. Então, eu decidi fazer aí uma coisa que eu estava querendo dar uma treinada um tempo atrás, que era uma, eu acho que dá pra chamar de Color Sketching. A gente tá fazendo um rascunho com cores, ele não é pra ser aquele desenho bonito, finalizado, mas ele também não pode ser feito com linha, porque o legal sobre ele são as cores. Uma época atrás eu tinha acompanhado um pouquinho o trabalho do Goro Fujita, ele tinha feito várias imagens muito bonitas pra aquele filme dos pinguins de Madagascar, o filme solo deles, que é muito bom por acaso, eu gosto bastante. E uma das coisas legais que ele tinha feito era o Color Script, que é o script do filme, ou seja, uma espécie de storyboard simplificado, onde tinha ali vários estudos sobre como as cenas poderiam ser iluminadas e coloridas pra que tudo ficasse num tom e num clima legal. Então, a minha ideia foi realmente imaginar, se alguém fosse fazer um filme 3D do Crash, que tipo de cores a gente poderia usar pra fazer as coisas e que tipo de iluminação também em algumas cenas. Então, eu inventei algumas cenas da minha cabeça, outras são cenas que eu lembrava do jogo, dos jogos, né, e eu tentei aí recriar alguma coisa de algum jeito. Vocês podem ver que esse desenho já começou 3 vezes de novo, porque eu queria fazer o Crash acordando na praia, que é uma cena clássica do primeiro jogo, mas eu não sabia como fazer exatamente essa pose, então eu acabei fazendo isso daí. Eu gostei bastante, eu acho que na época que eu fiz isso daí, faz uns bons meses já, foi feito no ano passado isso, mas eu não consegui subir. Realmente, eu acho que foi um estudo, assim, um dos mais importantes que eu já fiz, porque a minha ideia era produzir desenhos que fossem rápidos, que tivessem ali uma coordenação bem, assim, suficiente de luz e cor e sombra, mas que não fosse super, hiper, mega lento de fazer, nada tão trabalhoso assim. Então, eu acho que esse tipo de estudo é muito válido se você também quer ganhar aí uma velocidade em fazer esses, basicamente, rascunhos de cor mesmo, como a gente tá falando aqui. E essa cena que eu tô montando aí do Crash, eu vou reposicionar ela depois em um outro lugar ali da nossa escala, vocês podem ver logo aí pelo começo que eu pretendo fazer várias imagens. E, na verdade, foram 21 desenhos dessa nossa série que vai trazer 3 quadros desse por vídeo, então são 7 vídeos sobre esse projeto maluco que eu fiz no ano passado, criando algumas cenas pro Crash, nesse meu filme imaginário do Crash. Então, aí eu tentei criar algumas cenas também, na minha noção, isso, lógico, eu não faço ideia da história real, original do jogo, eu lembro pouco daquelas animações que tinha no começo, mas, na minha mente, no meu universo do Crash, na minha maneira de contar essa história, o Cortex cria o Crash pra poder fazer com que ele vá atrás dos cristais do poder, pra poder fazer seus planos malignos, ele precisa de uma fonte de energia como nenhuma outra, então, são os cristalzinhos de poder, que são esses cristais clássicos aí. Então, aí eu tenho o nosso Cortex ensinando pro Crash, ou mostrando pro Crash, ó, isso é o seu wow, isso é o que você tem que buscar, eu criei você pra isso, é pra isso que você serve. Então, essa foi justamente a ideia. E é muito legal poder mexer com esse assunto de novo, depois daquela arte que eu fiz, né, há um tempão atrás, e eu queria muito, né, eu conversei com vocês em um outro vídeo sobre a ideia de fazer uma arte nova do Crash com esses mesmos temas, agora tá muito corrido porque eu tô trabalhando que nem um louco pra fazer o curso pra vocês, mas, então, agora tá meio corrido, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso até a data do jogo, provavelmente não, mas depois, provavelmente, o jogo ainda vai continuar aí sendo o assunto relevante, e eu nunca precisei que o assunto fosse super relevante pra fazer arte sobre as coisas, eu gosto de fazer quando me dá na telha, então, então, provavelmente, a gente vai ter que deixar isso um pouco pra depois, mas é uma coisa que eu realmente quero fazer mais pra frente, é trazer aí uma arte nova, mais complexa, ver até onde eu consigo chegar no nível de complexidade com esse tipo de coisa. A gente ainda tem aquela ilustração do Troll pra terminar, eu tenho estudos de iluminação e de cor aqui que eu preciso fazer de aplicação, né, daqueles estudos de cor que a gente já fez, então, eu tô devendo um monte de coisa, mas não se preocupem, galera, a gente vai passito a passito fazendo tudo aquilo que a gente precisa fazer aqui pro canal continuar andando no mesmo ritmo. Então, eu queria pedir desculpa pra vocês, ontem eu não consegui subir vídeo nenhum na segunda-feira, ah, perdão mesmo, então eu tô trazendo essa série aí meio que, ontem eu pensei, nossa, eu preciso organizar alguma coisa que me possibilite postar mais vídeos, né, então eu lembrei dessa série do Crash também, e a gente vai continuar vendo alguns desses vídeos durante essa semana, mas não se preocupe, não vai ser só isso, vai ter outros vídeos também aí durante a semana, não vai ser só vídeo do Crash pra quem não tiver muito afim de ver isso, é, então fique tranquilão. E, realmente, a parte legal de pintar ou desenhar o Cortex é tentar trazer, ele é, eu considero o Cortex um personagem mais complexo de pintar do que o Crash, porque o Crash, ele tem basicamente, da cintura pra cima, ele tem uma cor só, quase, tem o cabelo e o nariz de cor diferente, o olho ali, mas o Cortex, não, ele tem barba, cabelo, N na testa, tem o jaleco, tem a luva, então ele é mais complicado, e eu não queria gastar muito tempo com essas artes, a minha ideia era gastar cerca de 20 a 30 minutos com cada arte dessa, eu acho que pra maioria delas eu consegui, realmente, aí, seguir essa linha de tempo pra conseguir fazer essas artes, mas, então, bom, pelo menos isso deu certo. Nessa outra aí, eu queria fazer uma sequência, é a mesma cena, só que uma depois da outra, eu acabo aí decidindo por não utilizar a segunda cena, eu não me lembro muito bem porquê, mas eu sei que eu decidi não utilizar ela, uma das minhas coisas importantes do meu filme fictício do Crash, era que o Crash estaria, no começo, sobre alguma espécie de controle mental, porque, lógico, ele é um bicho todo maluco, e parte disso é porque o Cortex experimentou com o seu cérebro pra poder controlar a maneira como ele se comportava, porque, sei lá, o comportamento dele não era muito previsível. Então, o Cortex acaba, né, criando esse controle mental com o poder dos cristais também, isso era o que eu queria fazer, o cristal é a base pra toda a tecnologia do Cortex, no meu filme. Então, o Crash aí está com olhos rosas, porque o controle mental deixa ele com uma hipnose aí, que funciona desse jeito. Pensando bem agora, isso me lembra aquele filme do Jim Henson, do Cristal Encantado, The Dark Crystal, que tinha uma cena, acho que era muito parecida com essa, o cristal também tinha essa cor meio rosa, e aí eles usavam a luz do cristal pra, né, eu não vou dar um spoiler aqui, mas é que ninguém vai ligar pra esse filme, mas eles usavam a luz do cristal pra subtrair a energia de outras pessoas. Eu achei que daria pra fazer algo similar, assim, um olho hipnotizado com uma cor brilhante. E a segunda cena era pra ser o Crash acordando desse transe por algum motivo. Depois, eu decidi que o Crash acordando não faz muito sentido, seria mais legal se ele conseguisse superar por um momento aquele controle mental e destruir aquilo que estava, né, causando o seu problema. Então eu acabo fazendo esse tipo de coisa também mais pra frente aí, vocês vão ver em outros vídeos, na verdade. Então esses são os três desenhos que eu fiz pra esse comecinho aqui, esse primeiro vídeo. Pra cada próximo vídeo serão mais três artes aí, no caso são quatro, mas eu acabei matando uma, então eu considero que são três só. E eu tentei fazer algumas coisas diferentes nas próximas que vocês vão ver. Vão ter mais cenários, vão ter cenários diferentes, vai ter cenas com gelo, vai ter cena com outros personagens do jogo, vai ter um monte de coisas legais que eu queria tentar trazer aí pra vocês com essa espécie de rascunho de cor. Fica aí uma ideia de exercício pra vocês e um tema também, se vocês quiserem produzir coisa com Crash, eu acho que vai pra sua página ou pro seu perfil. Eu acho que é uma coisa legal, o jogo tá voltando com tudo agora com esse remake, então eu acho que o timing tá muito benéfico pra gente produzir algumas coisinhas de Crash aqui no canal e você também aí. E é isso aí, pessoal, esse é o nosso primeira cena, a primeira cena que a gente montou, Crash sentado na prainha, eu gostei bastante, deu bastante certo pra mim, o céu e tudo mais. Na segunda cena nós temos o Cortex ensinando para o Crash, ou talvez colocando ele sobre o controle mental, já ali vai saber, eu não sei. E na terceira temos o Crash hipnotizado. E é isso daí, pessoal, espero que vocês tenham curtido essas artes aqui no canal do Palabra Nerd. Eu volto pra gente ver mais algumas coisas amanhã, com mais um vídeo aí desse tipo de coisa. Beleza, galera? É isso daí, muito obrigado pela sua presença, valeu e falou! E aí, muito obrigado pela sua presença, valeu e falou!